E aí pessoal, tudo bem com vocês? Upman aqui. Vamos continuando com Dead Space. Na última parte a gente parou aqui, então vamos dar continuidade. Ahn... Pera. Tossa, man. Deixa eu ver se dá. Não dá, tem que tirar ali. Beleza, vamos embora. Cara, esse traje é horrível, né? Mas fazer o que? Ok, agora tem um novo jeito de abrir as portas, né? Aqui ó. Piança. Na minha opinião é bem merda. Fora ele bem estranho. O que é essa, man? O que é essa, man? O que é isso, 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 man? O que é isso? O que é isso, man? Caralho, tem um... Pisioneiro, man. Martelo de... Eu posso fabricar minhas armas. Maravilha. Uma par de armas para fabricar. ok isso é interessante legal, posso fabricar também, não é mais por dinheiro que a gente fabrica os bagulho o que eu tenho no cofre eu não sei que eu fiz eu não sei que eu fiz mas por algum motivo eu despontei uma arma cadê a arma que eu fabriquei? eu não sei que eu tenho que fabricar nada eu não sei que eu tenho que fabricar nada Vambora, vai! Vambora, vai! Ah, louco! Ah, legal! Falei pra você que ele é super rápido! Falei pra você! Falei! Vem, vamo! Vamo, vamo. 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 você tem isso? eu disse que você tem isso sim, ok, ok caralho, eu assistei ebá tudo ok, tudo tudo conforme o planejamento buscando um parâmetro aah aah ebá 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 aah ebá ebá aah ebá 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 caramba deixa eu ver aqui man deixa eu só ver um negócio aqui caramba caramba mano, esse zool está muito legal caramba voce 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 Ok Poc, que carada Tava que falar que ele atira Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Norton, you there? Yeah. Yeah, I'm here. All right, I think that's holding them for now. Good. The SOS is coming from directly above me. And it looks like I found the ship's primary generator. If I can get power going, it should unlock the crossover for you. All right, what about you? There's an elevator here that goes straight up the spire. I'll meet you at Ellie's coordinates. All right, let's go. All right, let's go. All right, let's go. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Caralho. Tchau. 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 Eu acho que tinha uma escolha. Eu sei, mas eu tenho muita coisa para dizer. Oh, Maria, vamos ter que sair daqui agora. Não, não ainda. Isaac, nós precisamos de stop a marca. A trail ends na admiral's quarters. Ela tinha escrito a marca escala sobre a wall. A resposta está lá, eu conheço. Nós não conseguimos deixar até saber o que diz. Então, vamos lá. Nós estamos deixando agora. Eu tenho Bucco, você tem Santos. Vamos! Vamos! Vamos, cuidado com sua crew. Eles precisam de você mais do que eu. Vamos ao indicar. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 O que isso faz? Eu não entendi nada. Tchau. 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 de plasma. Tudo certo, será? Vamos ver, vamos ver como é que foi. Calma. Mesmo assim, por que eu só posso ter duas? Calma. Mesmo assim. Ótimo, é isso aí mesmo que eu queria Mas eu vou terminar esse vídeo por aqui pessoal Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa seu like Falou, até a próxima E aí